Olá, tudo bem com você? Muito prazer, meu nome é Thiago Zonin e de uma forma bem resumida, nos próximos minutos eu vou apresentar pra você essa grande oportunidade chamada Jean-Rosé. A Jean-Rosé é uma empresa brasileira, paranaense, com 24 anos de história, uma empresa 100% familiar, com um corporativo familiar e com valores e princípios familiares. Associada à BVD e à ADF e um projeto social muito bonito chamado Seleção Wols pela Vida, onde ajuda crianças de todos os lugares do Brasil para o tratamento do câncer. A Jean-Rosé conta com mais de 300 produtos em linha e dentre eles tem perfumes entre os melhores da América Latina e cosméticos entre os melhores da América Latina. E você pode fazer parte de tudo isso, apenas consumindo produtos, se você caso não goste de revender, consumindo produtos de forma inteligente, adquirindo por preços mega especiais direto da fábrica. Você pode revender produtos e ter ganhos excelentes, ganhos rápidos e imediatos com a venda do produto. Você também tem um bônus chamado Ponto a Ponto, que na Jean-Rosé todos os produtos que você comercializa valem pontos. E no final do mês você troca esses pontos por prêmios e reconhecimentos, que a Jean-Rosé chama de Ponto a Ponto. Simples assim. E você pode também construir uma equipe de consumidores e revendedores. E quando você indica pessoas, a Jean-Rosé te bonifica, te paga por isso. E você recebe um bônus, que é o nosso bônus Unilevel, o bônus Superação, onde você recebe até o seu quarto nível, independente de qualificação. No seu primeiro e segundo nível você recebe 10% de toda a pontuação da sua rede, e no terceiro e quarto nível você recebe 5%. Mas tem um outro bônus também, que é o bônus Graduação, onde 25% de toda a pontuação global da empresa é defendida entre os qualificados do mês. Conforme as cotas, o ouro recebe uma cota, o ouro faz 5 mil pontos, o Zimeralda recebe 3 cotas com 20 mil pontos, e assim por diante, até o Black Jean, que recebe 80 cotas. Pra você ter uma ideia, o valor da cota hoje gira em torno de 800 reais. Então você ganha toda essa participação conforme as cotas que você ganhar, e mais o bônus Unilevel até o quarto nível. E como se não bastasse, a Jean-Rosé ainda tem uma premiação por pontos acumulados, pontos que nunca zeram. Todos os pontos da sua equipe são acumulados e você troca por prêmios, viagens e carros. Com 20 mil pontos você ganha um kit maravilhoso, com a linha Renovitch Bem-Estar, que vale mais de 800 reais. Com 90 mil pontos você ganha uma viagem internacional pra Buenos Aires. Lembrando que todas as premiações e as viagens da Jean-Rosé são com acompanhante, e nunca zera. Você, a partir dos 20, ganha o primeiro prêmio, que é 20. Começa dos 20 e diante pra atingir o próximo prêmio, e assim por diante. Com 200 mil pontos você ganha um cruzeiro, com 400 mil pontos uma viagem pro Chile, com 800 mil pontos você ganha uma viagem para Cancún. Com 2 milhões de pontos um HB20 zero quilômetro quitado no seu nome, e com 4 milhões e meio de pontos um Jeep Renegade ou um Toyota Corolla. E quando você chega ao cargo de Black Jean, o maior cargo da Jean-Rosé hoje, você ganha um perfume exclusivo, que vai pra linha da Jean-Rosé e você ganha royalties da venda desses produtos, desses perfumes, desse teu perfume, pro resto da sua vida. E é claro que pra entrar na Jean-Rosé é tudo muito simples. Pra você começar, você faz apenas um pedido inicial no valor de R$199,00. A partir de R$199,00, você já tem todos os benefícios do plano, pode começar a consumir, a revender e a indicar pessoas a fazerem o mesmo. Então, a partir de agora, seja muito bem-vindo à Jean-Rosé. R$199,00. R$199,00. R$199,00.